A Cautela é a chave da vitória. Lembre-se de jamais baixar a sua guarda. Gostou da minha arma? Aproxime-se para uma inspeção mais detalhada. Gostou da minha arma. A todos, só o que resta é a morte. Venham comigo, irmãos e irmãs. Gostou da minha arma. Gostou da minha arma. Gostou da minha arma.